Olá, família Dai! Sejam muito bem-vindos a mais um momento especial através da Dayon. É isso aí. Oi, Mar, tudo bem? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui com a Dayon. E hoje um domingo muito especial porque nós estamos iniciando uma nova série. Certo? Série 5, Ministérios. Hoje estaremos falando sobre o Ministério Apostólico e vai ser de fato um momento muito especial. Então, fique com a gente. Confere aí. Eu quero já cumprimentar a nossa igreja online. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí na sua casa, também ouvindo da palavra do Senhor, que você seja abençoado tão quanto nós que estamos aqui presencialmente, que a presença do nosso Deus possa invadir o seu lar neste momento. Gente, hoje nós vamos começar uma nova série. Vocês sabem que nós trabalhamos aqui a cada domingo séries nos meses. E hoje nós começamos uma nova, que tem por tema cinco ministérios. Esse é o tema da nossa nova série. Essa série é uma série muito especial para mim, para a minha casa, para a minha família, porque quando nós estudamos mais profundamente esse texto que fala sobre os cinco ministérios, isso abriu muito a nossa mente. Não só para o nosso âmbito religioso, mas para a nossa casa, para os desafios mesmo, para entendermos a característica de cada um e como isso foi bom, viver isso dentro da nossa casa, essa abertura, esse conhecimento. Então, ele foi tão marcante para nós que se tornou o primeiro livro do nosso pastor. Ele escreveu também baseado nos cinco ministérios. Então, Nobre, Urgente e Eterno, construindo um legado relevante para a nossa geração. É baseado também nos cinco ministérios de Efésios. Então, se você ainda não tem esse livro, não leu, eu te recomendo a comprar aqui na Store. Compre, adquire, que você vai ser muito abençoado com essa leitura. E também, eu creio que vai somar muito com tudo aquilo que você vai ouvir nos próximos cinco domingos aqui dessa série. E se você já tem, releia, leia ou compre e indique alguém, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Baseado nisso, eu gostaria de trazer um resumo para vocês, para que a gente já comece a entender o que são os cinco ministérios, o porquê disso, por que a gente está falando sobre isso. Então, eu queria compartilhar o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente, essa diversidade de dons, essa diversidade de ministério. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa diversidade de dons, ela foi estabelecida por Jesus para um único propósito claro que nas nossas vidas, que é levar a igreja à maturidade, por meio do nosso serviço, por meio do nosso trabalho coletivo. Quando nós usamos esses dons, essa diversidade em serviço à causa de Deus, ele nos leva a essa maturidade que nós precisamos ter como corpo de Cristo, como igreja. Mas que fique bem claro aqui para todos que não é necessário você ser consagrado, sabe? Você ter o nome de apóstolo, até porque não é uma cultura da nossa igreja. O apóstolo, o Rodrigo, não, não é e nunca vai ser, gente. Vamos continuar sendo pastores, porque é isso que a gente entende como Adai. Então, mas isso também não descarta aquilo que o apóstolo Paulo trouxe como característica. Então, você não precisa ter o título ou a consagração. Você vai ser consagrado hoje a profeta. Não, porque não é o título, não é isso. Está dentro de nós. É o que está na nossa essência. São características que estão na nossa essência. É aquilo que pulsa mais forte. São qualidades, são habilidades que têm o poder de ser manifestadas não apenas nesse ambiente religioso da igreja, mas também, como eu disse, como fez diferença na minha casa, na sua casa, no seu emprego. Enfim, quando você descobre qual é o seu dom, qual é o seu ministério, aquilo que você foi chamado a cumprir como propósito aqui na Terra, é muito bom, porque abre esse seu olhar mais, deixa mais amplo o seu olhar para não só atuar na igreja, mas em todos os sentidos. E hoje, nós vamos falar sobre o ministério apostólico. O ministério apostólico, ele está relacionado à visão, ao futuro, àqueles que têm aquelas pessoas que conseguem ter grandes visões, sabe, quando não tem nada. Não, a pessoa consegue ver. Aquela expansão, aquela pessoa que é inovadora, aquela pessoa que é empreendedora, que tem um forte desejo de levar o evangelho a novas fronteiras. Aquelas pessoas que estão aqui na reforma da igreja, mas já está vendo uma igreja no interior, já está vendo uma igreja em outro estado. Vocês nem conhecem uma pessoa assim, conhecem? Quem riu é porque sabe quem é, quem não riu é porque não sabe. Gente, o nosso pastor, ele me deixa doida com essa visão dele, com esse ministério dele visionário, porque está aqui, construindo, e eu só querendo ver o término desse prédio, ele já está vendo a igreja lá no Paraguai, lá no Canadá, aqui no interior de São Paulo, ele já está vendo igreja em todo canto, e eu falo, segura essa visão aí que Deus vai ajudar, mas vamos construir primeiro aqui no Campestre. Mas o dom apostólico, eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem, são essas pessoas que estão abrindo uma empresa, mas já estão vendo dez filiais dessa empresa, pessoa empreendedora. E esse dom apostólico, ele é essencial para a edificação da igreja. Ele é essencial para a sua vida secular, mas ele é essencial também para a edificação da igreja, porque ele representa esses líderes visionários, esses líderes que são enviados para a expansão do reino de Deus, que vão estabelecer esses fundamentos e expandir o reino de Deus. Eles vão enxergar o futuro, aquilo que você, que talvez não seja visionário, você não está vendo, ele está vendo, ele vai enxergar o futuro e não só enxergar, mas ele vai se responsabilizar em trazer à existência aquilo que ele está vendo, aquilo que Deus está dando para ele. E eu creio que Deus, ele deseja levantar pessoas assim. Então, eu acredito que durante toda essa série, você vai descobrir qual é o seu ministério. Conforme a gente vai falando as características aqui, você vai descobrir. E só para curiosidade aqui, temos pessoas que se identificam assim, pessoas empreendedoras, pessoas visionárias? Levanta sua mão. Que nós temos, temos poucas, mas temos. Mas eu creio que Deus, ele tem o desejo de levantar muitos mais líderes, muitos mais líderes com esse dom mesmo específico da visão, daqueles que têm essa visão clara do propósito de Deus e não só têm a visão, mas se comprometem também conforme a vontade de Jesus. E pensando nisso, pensando nessa característica mais visionária, eu fiquei pensando em qual personagem bíblico eu poderia trabalhar aqui hoje com a gente, onde a gente poderia aprender na prática, né? E Deus me fez, me levou na passagem de Ezequiel. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o profeta Ezequiel. Então, eu quero ler com vocês Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. É uma leitura mais extensa, então eu peço para você preste bastante atenção nessa leitura. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 14. A palavra de Deus diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então, ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então, ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então, saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava músculos e carnes se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Então, ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então, ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou, portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então, os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então, saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ela é rica, ela é viva. Mas eu te peço, Senhor, agora que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor use a minha vida por misericórdia aqui para falar com os teus filhos aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Para quem não gosta de anatomia, esse texto não é muito legal, né? E corpo, e tendão, e pele, não é muito legal. Mas, olhem só, neste capítulo, Ezequiel, ele, nada mais, nada menos, relatou uma grande visão que Deus tinha dado a ele. Ele contou, né, para todos nós aqui, de uma poderosa e simbólica visão dada por Deus a ele. Então, o que ele diz é que quando ele foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos secos, em algumas versões bíblicas, fala que já estavam esbranquiçados, assim, porque quer mostrar mesmo do quanto eles já estavam envelhecidos, esses ossos. Enquanto já estavam ocos e sem vida aqueles ossos. E aí, então, Deus perguntou, nessa grande visão, ele leva até o vale de ossos secos e Deus perguntou a Ezequiel. Ei, filho do homem, acaso esses ossos que eu estou te mostrando podem voltar a viver? E aí, gente, com certeza, eu fico imaginando Ezequiel dentro desse vale de ossos secos, olhando aquilo ali, e na visão humana, como é que isso vai voltar a viver? Na visão humana, talvez a resposta de Ezequiel seria negativa aqui para Deus. Mas ele não estava numa visão humana, ele estava numa visão divina, que o próprio Deus estava dando a ele. E por estar nessa visão divina, Ezequiel, ele expressou a sua convicção de que Deus, ele sabia de todas as coisas. Ele diz, Deus, tu o sabes. O que ele estava expressando aqui era a convicção de que Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, o Senhor é poderoso para trazer à existência as coisas que já não existem mais. É isso que Ezequiel está expressando na sua resposta. Deus, tu o sabes. Tu sabes. E a palavra de ordem, então, a Ezequiel, de Deus a Ezequiel foi, profetize sobre esses ossos. Profetize a esses ossos. E Ezequiel, ele obedeceu, em nenhum momento ele ficou em dúvidas, ele obedeceu. E quando Ezequiel profetizou, ele começou a ouvir o ruído. Nós lemos isso. Começou a ouvir o ruído dos ossos se tocando, dos ossos se formando, dos ossos encontrando um com o outro. Esse tem que ficar aqui, esse tem que ficar ali. E eles começam a se juntar, e aí então vem os tendões, e aí então vem a carne que cresce, os músculos, e vem a pele que cobre aqueles ossos. Mas Ezequiel olha e não tem vida. Tem tudo. Tem os ossos que se formam, tem a pele, tem os tendões, mas não tem vida. E aí então, Deus ordenou a Ezequiel. Profetize ao vento. Profetize agora ao vento, Ezequiel. E ele não só pediu, mas ele instruiu em como Ezequiel deveria profetizar. Dizendo o que ele deveria fazer. E aí Ezequiel, ele proferiu a palavra viva de Deus sobre aqueles ossos. E ele, conforme ele proferiu a palavra viva de Deus, o Espírito de Deus entrou naqueles corpos. E eles adquiriram instantaneamente a vida e se colocaram em pé como um exército. Foi então que Deus explicou essa grande visão a Ezequiel. Porque eu fico imaginando Ezequiel ali naquela cena. Tá, Deus, eu tô vendo tudo. Eu tô vendo a pele se formar, eu tô vendo os tendões, eu tô vendo agora que eles têm fôlego de vida. Mas pra que que o Senhor está me mostrando tudo isso? Qual é o objetivo do Senhor estar me mostrando tudo isso? E Deus, ele dá a visão, mas ele também mostra o propósito. E aí ele mostrou o propósito a Ezequiel. Ele disse, Ezequiel, esses ossos representam o meu povo, o povo de Israel. Eles estão tão perdidos, eles estão tão angustiados, eles estão numa situação tão negativa de vida. Pra vocês entenderem um pouco, eles estavam cativos na Babilônia. E o povo de Israel estava ali sem esperança por estarem cativos. Estavam numa vida errada, numa vida de pecado. Já estavam corrompidos, já estavam ali se perdendo. E aí Deus fala, esses ossos secos aqui, sem vida, representam o meu povo. Mas eu, o Senhor, prometi colocar o meu espírito de vida neles novamente. Pra que eles pudessem viver e soubessem que eu sou o Senhor. E foi isso que Deus fez. Agora, trazendo pra nós, se desejamos ter um pouco dessa ousadia de Ezequiel. Se desejamos ter visões do Senhor, propósito de Deus praquilo que Ele tem pra nossa vida, pro nosso ministério, pro nosso casamento, pra nossa família, pra nossa vida profissional, nós precisamos aprender alguns pontos de Ezequiel. Por que que Deus deu essa visão a Ezequiel? Porque ele era um homem especial? Não, todos nós somos especiais pra Deus. Mas Ezequiel fez algumas coisas que fizeram Deus revelar isso a ele e não a outra pessoa. E se você deseja ter isso, então, eu trouxe aqui alguns passos práticos que eu vejo na vida de Ezequiel que nós podemos aprender. Estão aqui comigo? São 30 passos práticos, pode ser? Não, vamos lá. Primeiro passo prático. Obedeça a Deus. Diga comigo, obedeça a Deus. Deus, Ele instruiu Ezequiel a profetizar sobre aqueles ossos secos. Um ato que, de primeira vista, sim, poderia ser sem sentido. Deus, por que que eu vou profetizar um negócio que já não funciona mais? Já tá seco, já tá oco, não tem vida. Mas a gente vê que Ezequiel em nenhum momento questionou as instruções de Deus. Ele só obedeceu. Ele só agiu com obediência. Olhem só o que diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15, diz Gente, não adianta dizer que ama a Deus da boca se não obedece aquilo que Ele pede. A maior prova que você pode adar a Deus de que você o ama é obedecendo aquilo que Ele nos pediu e deixou revelado em sua palavra. Tem gente que fala, 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 eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas não vive a obediência. Ezequiel era um homem que amava a Deus e obedecia os seus mandamentos. Obedecia aquilo que Deus falava. Então, já podemos mudar aqui a nossa vida. Se dizemos que amamos a Deus, vamos obedecer aquilo que Deus nos pede. Mesmo que pareça surreal, nós vamos. É vital para a nossa vida espiritual que a gente entenda as instruções de Deus e siga todas elas em obediência, mesmo que aparentemente não faça nenhum propósito na hora. Não faça nenhum sentido. Segundo ponto prático. Creia que não há impossíveis para Deus. Creia que não há impossíveis para Deus. Quando Deus perguntou a Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, esses ossos aqui podem voltar a viver? Deus perguntou para Ezequiel. Qual foi a resposta dele? Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Ezequiel creu que Deus era poderoso para trazer à existência aquilo que já não tinha mais. Nós precisamos crer no poder de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus para você hoje aqui é creia de que Ele é poderoso para fazer grandes milagres na sua vida. Essa resposta, ela mostrou a profunda confiança de Ezequiel em Deus. Da soberania, de entender que Deus, eu não estou vendo nada aqui, mas se o Senhor está me mostrando, eu vou crer. Eu vou crer que vai ter carne. Eu vou crer que vai ter vida. Eu vou crer que vai ter pele. Eu vou crer que vai ter tendões. Se você olha para o seu casamento e você não vê vida, vai crer que vai existir, porque Deus é poderoso. Olha só, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz, porque para Deus não há nada impossível. Ou a gente aprende a entender a Bíblia e acreditar no que ela diz, ou então a gente vai brincar de ser cristão. Se a Bíblia está dizendo que não há nada impossível para Deus, eu vou crer que não há nada. A ponto de ver um vale de ossos secos e ver vida naquele vale. Porque nada é impossível para Deus. Podemos acreditar que pode haver transformações, situações que pareçam impossíveis aos nossos olhos, mas que tornarão possíveis na soberania e no poder de Cristo Jesus. Terceiro e último ponto para... Sufoco aí de alguém? Terceiro e último ponto. Profetize naturalmente. Preste bastante atenção. Profetize naturalmente aquilo que Deus já liberou sobrenaturalmente. Profetize naturalmente. Profetize naturalmente aquilo que Deus já liberou sobrenaturalmente. Ezequiel, ele foi instruído a profetizar aos ossos secos. Suas palavras foram guiadas por Deus e foram esse alimento de transformação. Mas Ezequiel, ele só profetizou, não tem nada a ver sobre Ezequiel. Quem fez o sobrenatural, quem trouxe carne, quem trouxe vida, foi o próprio Espírito de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é aquilo que é natural a nós. Precisamos obedecer, precisamos crer e precisamos fazer o que é natural a nós fazermos. Se Deus está pedindo profetize, profetiza. Porque o sobrenatural, quem vai fazer é ele. Não tem nada a ver sobre Ezequiel. Não tem nada a ver sobre mim. Não tem nada a ver sobre você. Tem a ver da gente fazer a nossa parte e Deus fazer aquilo que ele deseja fazer. Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não diga palavras ruins às pessoas. Não declare coisas ruins aos seus filhos. Não declare coisas ruins ao seu esposo, à sua esposa. Não declare coisas ruins ao seu patrão. Não declare coisas ruins, mas que da sua boca saiam palavras de vida. Profetize palavras de vida. Não estou aguentando o meu marido, Tati. Profetize palavras de vida, porque se você fizer o seu natural, Deus fará o sobrenatural. Eu não estou aguentando o meu chefe na minha empresa. Profetize palavras de vida, porque você fazendo o seu natural, Deus fará o sobrenatural. Você quer transformação na sua vida? Então profetize transformação. E Deus fará transformação. A palavra de Deus, ela tem poder para trazer vida e mudança. A palavra de Deus é quem muda. A palavra de Deus é quem transforma. Por isso nós devemos proclamar. Por isso é que nós devemos anunciar com autoridade. Por isso que nós devemos anunciar com convicção. O que eu estou fazendo aqui hoje é o meu natural. É dizer, creia, porque Ele pode. Eu estou profetizando mudanças, transformações, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é viva. Enquanto eu falo aqui a palavra dEle, Ele vai transformar. É Ele quem vai fazer o sobrenatural. A palavra de Deus pode transformar. Nós somos testemunhas vivas de que Ele transforma. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha família, Ele pode transformar a sua também. Ele pode restaurar relacionamentos, Ele pode restaurar casamentos, Ele pode tirar os seus filhos da droga, Ele pode trazer o seu filho de volta, Ele pode sarar as suas feridas, Ele pode. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu darei a transformação, e eu darei a vida. O povo de Israel estava cansado, estava sobrecarregado, estava seco e sem vida, e Deus disse, eu vou dar vida a eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Eu vou trazer existência ao que parece não existir mais. Qual é a grande visão que Deus está dando a você hoje? O que Deus está te mostrando hoje? Deus está te levando a ver vales de ossos secos, como mostrou a Ezequiel? que quando você olha e reflete para a sua vida, o que é que você vê que não tem mais vida? É na sua empresa? São as suas finanças? É o seu relacionamento? É o seu casamento? São os seus filhos? É a sua vida emocional? O que parece que está seco? O que Deus está te mostrando que está seco? Qual é a visão que Ele está te dando hoje? Mas Ele não só está te mostrando que está seco, que existem áreas aí que estão secas, mas hoje Ele está dizendo, filho, filha, obedeça. Creia que eu posso fazer um impossível, e profetize, faça o seu natural e deixe que eu faça o sobrenatural. Eu não sei quantos de vocês são dessa época, mas o Rô, como eu disse para vocês, o pastor, ele tem esse ministério mais visionário, apostólico, ele vê, ele consegue ter essa visão do futuro. E quando o meu sogro sofreu o AVC, a nossa vida, assim, para nós, ele é o nosso pastor, e é o fundador da nossa igreja. A DAI hoje existe porque o meu sogro um dia fundou essa igreja. E aí, quando ele sofre o AVC, o nosso mundo desmorona. E o que parece para nós, quando a gente olha, olhava, era um vale de ossos secos. Como que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar a igreja? A gente vai pregar? A gente vai... O que a gente vai fazer? O máximo que a gente fazia era cantar. E agora? Como é que vai ser? Mas para nós parecia um vale de ossos secos. E aí, uma noite em casa, o Rô teve uma grande visão de Deus. Uma grande visão. E aí ele começou a colocar no papel, mas não por escrito. Ele começou a desenhar aquilo que Deus dava para ele, como igreja. Quantos aqui são daquela época em que ele mostrou o desenho à igreja? Aqui, pouquíssimas pessoas. Mas vocês lembram daquele desenho que ele fez? Ele fez um desenho da nossa igreja, daquilo que Deus estava dando como visão para a DAI. E muitas daquelas coisas que estão naquele papel já aconteceram. As meninas estão aqui para provar disso, que muitas coisas já estão acontecendo. Mas existem coisas ainda que precisam ganhar vida. E o que nós estamos fazendo como família, como igreja, é profetizar. Deus, o Senhor deu essa visão. São vales de ossos secos, mas o Senhor trará vida. O Senhor fará o sobrenatural. E eu creio que em breve nós vamos ver tudo, tudo que está naquele papel. Nós veremos concretizar aqui na DAI e viveremos como família, como igreja, toda essa visão. Deus deu a ele como pastor dessa igreja. Se nós tivéssemos o telão aqui, eu ia trazer a imagem, porque nós fotografamos essa imagem e temos ela no nosso coração de tudo aquilo. Mas se vocês tiverem curiosidade, depois, na hora que a gente enviar o PDF nos grupos, eu vou mandar a imagem também para vocês, para que vocês profetizem sobre aquelas imagens e creiam que nós viveremos e que dará vida a tudo aquilo. Se você deseja ter isso também de Deus, porque por mais que, talvez, hoje, você não se entenda e não diga, essa parece ser uma característica minha, mais visionária, não é minha também. Eu não tenho esse ministério apostólico, pelo contrário, logo, logo, vocês vão ter spoiler, que ele também vai me expor aqui no qual é o meu ministério. Mas todos nós precisamos entender que precisamos um pouco também da visão. Eu peço muito visão de Deus para o Ministério Flores, para aquilo que Deus tem para nós como mulheres. Então, todos nós precisamos ter essa visão. Na sua casa, na sua família, você precisa pedir essa visão de Deus. Deus me mostra aquilo que o Senhor quer. Então, assim como o nosso pastor, assim como Ezequiel, tiveram essa visão e foram chamados a profetizar vida onde já não existia mais vida, que você também possa sentir isso de Deus. Essa visão sobre você, entender o propósito da visão que Deus está te dando e onde você vê fracasso, que você comece a ver vida. Onde você vê ossos secos, que você comece a ver tendões, que você comece a ver músculo, que você comece a ver o fôlego entrando e o Espírito de Deus entrando nos ossos e trazendo vida. Os passos de Ezequiel para a restauração daqueles ossos nos ensinam dessa importância. Obedecer a Deus, crer que Ele é poderoso para fazer o impossível e faça o seu natural e entenda que Ele pode fazer o sobrenatural. A minha oração hoje aqui é que todos nós possamos ter essa cota de visionários. Todos nós possamos ter grandes visões a respeito do nosso ministério, a respeito da nossa família. Que todos nós possamos sair daqui hoje capacitados pelo Espírito de Deus para cumprirmos o propósito divino aqui nessa terra. Como pessoas, como indivíduos, mas como famílias e como igreja também. E nunca se esqueçam, Deus chama a existência coisas que aparentemente não existem mais. Deus chama a existência coisas que não existem mais. Se é o seu casamento que não existe mais. Se é a sua área emocional que não existe mais. Se são filhos que estão perdidos e parecem não existirem mais. Se são as suas finanças que não existem mais. Se é a sua área profissional que não existe mais. Se é o seu ministério que não existe mais. Você que cantava não canta mais. Você que pregava não prega mais. Você que servia no staff não serve mais. O que é que está morto hoje vai voltar a viver. eu estou fazendo o meu natural e Deus fará o sobrenatural dele aqui hoje. Ele vai trazer vida a ossos secos. Eu quero orar por você. Se você pode feche os seus olhos neste momento. Deus obrigada Jesus. Obrigada por essa grande visão de Ezequiel. Obrigada pela grande visão que o Senhor deu ao nosso pastor também com a nossa igreja. Muitas das coisas que a gente vive aqui hoje Deus é porque o Senhor revelou a ele e Deus nós queremos viver o restante. Nós profetizamos Deus nós fazemos o nosso natural e é isso que eu faço hoje aqui Senhor. O Senhor me trouxe aqui hoje para ministrar essa palavra é uma palavra Senhor com uma grande visão. Onde essas pessoas estão vendo Senhor os meus irmãos e as minhas irmãs só conseguem ver ossos secos Deus o Senhor trará vida. o Senhor está colocando tendões o Senhor está colocando músculos o Senhor está colocando pele e o Senhor está soprando o teu espírito e trazendo fôlego de vida Senhor. Eu profetizo aqui sobre famílias eu profetizo aqui sobre ministérios eu profetizo aqui sobre filhos eu profetizo aqui sobre relacionamentos porque o Senhor é poderoso para fazer eu faço o meu natural crendo de que o Senhor fará o sobrenatural Deus obrigada por tudo o Senhor é digno o Senhor é maravilhoso seja exaltado no nosso meio Deus é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém uau que mensagem poderosa nós acabamos de ouvir que nós sejamos aí como esses grandes visionários realmente apontando para a grande visão que o Senhor tem nos dado amém amém que essa mensagem possa ter falado ao seu coração e que nesse momento se você se afastou dos caminhos do Senhor ou de fato quer voltar a se reconciliar com Ele faça essa oração comigo se você pode feche os teus olhos Senhor eu te recebo como único e suficiente salvador da minha vida escreve o meu nome no livro da vida e que todos os meus passos a partir de hoje sejam direcionados por Ti perdoe os meus pecados em nome de Jesus amém amém glória a Deus é isso aí gente essa mensagem eu tenho certeza que falou ao seu coração e nesse momento eu gostaria também de falar com você para a gente compartilhar sobre as nossas finanças sobre o nosso coração generoso há vários dias nós já estamos aqui com a nossa transmissão e graças a Deus por isso e precisamos dos nossos recursos para que juntos unidos a gente possa sempre transmitir algo a vocês estamos numa grande obra e não podemos parar então eu gostaria nesse momento você através do QR Code com todas as informações que você puder você possa ofertar em nome de Jesus amém e é isso amém sejam mais uma vez muito bem-vindos a Dayon e fiquem ligados em todos os nossos conteúdos assistam aí tudo que a gente já disponibilizou através do YouTube a Dayo Oficial nos vemos no próximo domingo até lá Deus abençoe a Dayo Oficial e aí a Dayo Oficial